1, 2, 1, 2 Brum, brum, brum Black, black, black Blue, blue, blue Brum, brum, brum Black, black, black Blue, blue, blue Brum, brum, brum Black, black, black Blue, blue, blue Brum, brum Black, black, black Black, black Black, black Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.